E aí galerinha do canal, boa noite pra todo mundo, são seis e pouca da tarde, quase sete horas da noite Os pombo tá lá ó, solto, dando revoada no céu, que tá pra chegar aqui em casa a qualquer momento E eu vou tá mostrando pra vocês como é que é bonito na hora que a pombada começa a acomodar pra vir pra entrar pro pombal Tá ok? Boa noite pra todo mundo e vamos tá tucaiando a pombada chegar aí ó, de fora pra ir pra entrar pro pombal Vocês podem ver que estão lá em cima do telhado, lá do outro lado da rua Então lá do outro lado da rua tá escurecendo, ó Já já eles vão vir Ó lá ó, vamos ficar na tucai aqui pra ver se eles vão chegar Estão pra descer de uma hora pra outra, vi um bando inteiro Já tem dois aqui ó, chegaram aí ó Um bronze e uns caminhos escuros Vamos tucaiá, vamos tucaiá Quase sete horas da noite Ó lá, deram um bolzinho lá ó Passando aí, tá vendo? Estão doidos pra chegar aí ó Olha eles lá ó Passou, tá vendo? Vamos ver se eles vão apontar a cara lá de novo Passando aí ó Estão doidos pra descer, viu? Vamos ver, vamos ver onde é que eles vão passar Olha eles aí ó Passou Estão pra chegar a qualquer momento Vão tá posando aí em cima do pombal aí ó Ele passou de novo aí ó Vamos tucaiá Renatão de Sarzeira aí na segunda-feira Doze Às seis e pouca da tarde Os pombos hoje ficou o dia inteiro soltos Olha eles aí ó Passou de novo Vamos tucaiá Vão tucaiá que eles vão chegar Passou de novo Vamos por aqui ver Vamos mais pra cá pra nós ver Onde é que eles vão apontar Olha eles aí passando aí ó Tá escurecendo hein Vocês podem ver na tela aí Que já tá escuro já Já tão de noite aí chegando aí ó Olha lá pra lá Onde é que o sol abaixou lá Acho que ia posar lá no prédio hein Posar lá no prédio parece Vamos tá aguardando Vamos tá aguardando Vou pausar o vídeo aqui Vou aguardar Aí a lâmpada LED tá aí ó Duas lâmpadas LED Clareando o pombal aí Pra quando eles chegarem Nós tá dando pra Tá focalizando eles bem aqui em cima Bem clarinho em cima aí Tá vendo Já tá bem de noite O céu como é que tá até azul escuro E nós vamos tá aguardando aí ó Um videozinho diferente no canal A chegada dos pombos na tardinha Na hora de ir pros puleiros dormir Renatão de Sazeiro na segunda-feira Pombal todo iluminado aí ó Tem alguns pombos aí que já entraram aí ó Uns quatro ou cinco só Estão aí dentro aí ó Vamos tá aguardando lá Vamos ver se essa pombada vai chegar Voltei a filmar de novo Tô filmando lá em cima lá Vamos ver se eles vão partir né Já tá bem escuro já Já tá na hora deles começar a querer Caçar um jeito de descer aqui no pombal Estão lá no prédio Lá do outro lado da rua Vem pombada Vem Estamos aí com quatro minutos de vídeo já Aguardando eles Vamos pausar o vídeo mais uma vez Não é que eles lançar de lá Ou começa a gravação Aí eles aí ó Passando aí ó Tá chegando ó Tá chegando Aí ó Tá chegando a pombada Tá chegando Olha aí Tá chegando ó Todo mundo chegando aí ó Só pomba aparecendo Todo mundo chegando Todo mundo chegando Acho que se no TA de cá também tem ó Olha aí Como é que tá aí Olha aí Só pomba descendo Ó Vou tá filmando eles entrando no mergulhador lá de dentro Só descendo o pombal Aí só pomba descendo no mergulhador Só chegando Tá chegando a pombada Desceu um Desceu dois Desceu três Desceu quatro Desceu cinco Pomba no mergulhador já Ó Miguel Desceu outro Ó Pombada tá aí Só chegando o mergulhador aí ó Todo mundo chegando Chegando devagarinho aí Pulando E assim vai gente É desse jeito aí Que os pomba entrando todo dia ó Tão vendo A entrada dos pomba agora na tardinha, na noitinha E aí como é que já tá aqui dentro ó Olha aí ó Só pomba descendo Só pomba chegando Aí ó Olha lá Vai chegar mais ó Tão olhando em cima lá Desceu mais um Agora não vão lá de fora Veio eles entrando aí Aí a pombada só chegando aí também Tá vendo? Tem muito pompo lá de fora aí ó Ó Muito pompo lá de fora pra entrar aí ó Ó Tem uns 40 pompo pra fora aí Olha aí Tá turmino como é que tá aí Tá estrelado de pombo aí ó Olha lá Tem que descer na que pau lá e andar e descer pro pombal Do mesmo jeito que eles vão se pular lá dentro Olha lá Desceu mais um Tá vendo? Olha lá Foi pro pau Mais outro pro pau lá ó E assim eles vão descendo no mergulhador lá ó Lá vai Devagarinho lá vai ó Vai entrando pombada Vai descer mais um ó Desceu Olha lá Vai descer mais outro ó Desceu Aí assim vai entrando todo mundo Aí como é que tá a noite ó Ó Já tem luz acesa pra tudo quanto é lado E é isso aí ó Pombada só entrando no mergulhador aí ó Tão vendo? Até entrar o bando todo Aí você fica fazendo umas horinhas aí Depois vai e entra Tá vendo? Olha lá vai pular lá ó Olha lá pulou um Vai pular o outro Olha lá ó Pulou Chegou mais dois pra entrar ó Olha lá pulou Pulou Vai pular mais outro ó Isso aí é mergulhador Só entra não sai Pulou mais outro viu E assim vai gente Até fechar o bando todo aí ó Vira aí galerinha Hoje eu fiz um vídeo diferente Pra mostrar pra rapaziada do canal A pombada acabando de chegar aí ó Os pombos tão voando até a noite Se deixar viu gente Mas é isso aí ó Devagarinho eles vão entrando Agora mesmo tá todo mundo preso Boa noite galera E até amanhã E até amanhã pros próximos vídeos Tchau 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 Tchau